Opa! Aqui é o Rangel Oblivion e hoje eu trago para vocês algumas intros épicas, muito épicas, do Playstation, o popular PS1. Os jogos os quais eu vou exibir as intros são eles, Test Drive 6, Vigilante 8, Second Offense, Lost World, Jurassic Park, Tekken 3, Duke Nuncan, Land of the Babies, Carmageddon. Simbora pessoal, vamos assistir essas intros muito épicas. Simbora pessoal, vamos assistir! 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 E aí 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 Eu vejo, eu vou, 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 Corro, silva, princey, prove me My eyes are red, slow, silva, me I'll get back out, crucifixi Yeah, you push it 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 You, you push it A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL